E aí, a senhora estudou depois, até o quarto ano, a senhora foi lá no Paulino Carles? Foi no Paulino Carles. Depois eu fiz o corte de costura com a Rosinha Pescoma. Eu só fiz o corte de costura com a Rosinha Pescoma. E aí também foi só, eu fui tomar conta de casa. Ih, meu Deus. Tá, mas nessa época, por exemplo, do Paulino Carles, que a senhora estudou, a senhora não lembra de algum fato, de alguma coisa assim, dessa época de escola? Não, não tinha. Era tudo tão diferente de hoje, né? Era tudo simples, ia para a escola e voltava, né? Não tinha, nem colega quase tinha. Que brincadeiras, assim. Brincar, a gente brincava de tarde com as coleguinhas da gente, que era pouca, minhas irmãs, a gente brincava, assim. A gente morou ali atrás, hoje é a Embrapa, antigamente era a Rádio São Carlos, né? Isso, na Rota de Baixo. Na São Sebastião? Na São Sebastião. Ah, tá. E ali a gente brincava, ali, ia na rádio quando tinha o programa, né? Nos calouros. Era bom. E nessa época dos calouros lá, o que que a senhora lembra dessa época de Rádio São Carlos? Porque aí a senhora já era mocinha. Silvia Ivone, que era a dona da Rádio São Carlos, deu o... Xisto, né? Xisto Ross. E a dona Silvia. E eu gostava de ir assistir o calouro, né? Qual o calouro que ficou na tua cabeça? Nem, eu não lembro mesmo. Não, até eu mesma já participei. Ah, tá. Eu participei também do calouro. Você cantava? Cantava. Ah, eu chique. Eu cantava, eu cantava mesmo. E eu, por um pouco que eu não ganhei, porque naquele tempo só comei que nem o cara tinha mais doce, então ganhou. Mas era divertido.